I show you all if you're a sign, I'm on the outside Desce, desce DJ AB, todo lado de fora Desce, desce F do marquinhos, paô Desce, desce Desce, desce Desce, desce 47 é o corte do homem Desce, desce O brasileiro arca israelense Antes de vir pra base tu fica de canto Desce, desce Há dois minutos olha tu para e pensa Desce, desce O brotando, brotando, brotando É só sucadão Desce, desce Piranha trepa mais a glock não 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 Desce, desce É passo! Eu no chão fico de pato Desce, desce A K47 é o corte do homem E o brasileiro arma israelense Antes de vir pra base tu fica de canto Há dois minutos olha tu para e pensa E se tu brotar, 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 é só socadão Piranha trepa, mas a Glock não 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 Eu no chão, fico de pato Pelo chão, fico de pato Pelo chão, fico de pato Tchau, tchau, tchau